Mãe nosso nos céus Santo é seu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é Nos céus Deixe o céu descer Na terra Como é Nos céus Deixe o céu descer Mãe nosso No céu Santo é seu nome Teu reino Buscamos A luz Na vontade Deja feita A terra Como é Nos céus Deixe o céu descer A terra Como é Nos céus Deixe o céu descer 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 Dê-tube, lê-tube, lê-tube, lê-tube. Dê-tube, lê-tube, 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 l É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre haver. É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre haver. É o reino teu, o poder é tua, é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre haver. É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre haver. É o reino teu, o poder é tua, é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre haver. Amém. 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 Amém.